Com um acidente com um avião de pequeno porte ontem à tarde em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul de Minas. Aliás, ontem no sul de Minas, hein? Que tarde, hein, meu povo? Que tarde! A aeronave saiu do controle no momento da decolagem. Além do piloto, a neta dele também estava no avião. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital local. A repórter Juliana Coleta traz mais detalhes pra gente. Balança! Esse vídeo mostra o momento em que o piloto perde o controle da aeronave. As pessoas que estavam perto da pista saem correndo. Quem está filmando se assusta. Está assim, ó? Não, é. Por que está assim? Por pouco, o avião não atinge as pessoas. Nesse outro vídeo, é possível ver o momento da decolagem. O rapaz que está filmando percebe que algo está errado. Não sei. O piloto tenta voltar para a pista, mas acaba caindo no barranco. O piloto e a passageira ficaram presos nas ferragens. O acidente aconteceu no aeroporto de Monte Verde, aqui no sul de Minas. Segundo as informações, as vítimas são da mesma família. O avô de 79 anos, que era quem pilotava a aeronave, estava levando a neta de 15 anos para voar. Os vídeos teriam sido feitos por familiares. Também foram eles que retiraram as vítimas da aeronave. Os dois tiveram cortes e fraturas pelo corpo e foram levados para o pronto-socorro de Monte Verde. O avião experimental de prefixo ZCG, modelo P-56, pertence ao piloto Amado Alves de Oliveira, morador de Camanducaia. Ele comprou a aeronave em 1998. Segundo a ANAC, todas as documentações estavam em ordem. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. O local ficou interditado até a retirada de todo o combustível da aeronave, por causa do risco de explosão. A Ana Beatriz recebeu alta ontem. O piloto do avião, Amado Alves de Oliveira, foi transferido para o hospital de Camanducaia. Ele segue internado em observação. A Ana Beatriz recebeu alta ontem.